Eu quero que fique absolutamente claro que eu não concordo e não compactuo com isso, tá bem? Estela, o Theo não quer liberdade? Ele vai ter a liberdade que ele quer. Ele não quer sair sozinho? Ele não quer não dizer pra mim onde ele vai? Ele não quer poder fazer tudo isso. Simples, eu não vou ficar correndo feito um cachorrinho atrás dele. Ele nunca vai perdoar você. Ele só vai saber se você contar. Ó, você me conhece o suficiente pra saber que eu seria incapaz. Boa esse café, né? Obrigada. O que é? Não sei. Tá diferente. A doa sua mão foi. Conta. Conta. Tava demorando, né? Muito bem. Comunico oficialmente a minha querida irmã Diná, que eu estou namorando, doutor Alberto. Estela! Estela! Seu danada! Você não me contou nada! Você é uma... Como é que você não me conta isso? Não podia ainda. Ai, Estela, parabéns. O Alberto é maravilhoso. Ele é humano. Ele é... Ele é a melhor pessoa que eu conheço. Obrigada. Obrigada. Só tô com medo daquele mascarado. Continua rondando. Tá sempre por perto. Se ele resolve voltar, porque sabe que eu tô namorando... Estela, pelo amor de Deus, que ideia maluca é essa? Achar que o mascarado é Ismael. Vai! Eu tenho quase certeza. Sérgio, por que ele estaria se escondendo? Eu sei lá. Esse homem sempre foi doido, é? Perturbado. Onde é que ele mora? Eu vou lá falar com ele. Eu já não prometi. Eu vou lá. Você faria isso por mim? Isso e muito mais. Não. Não quero. Pode até ser perigoso, hein? Ótimo, eu adoro perigo. Não, eu tô falando sério. Mais café, mas eu quero saber essa história. Não, eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério. Bom dia. Eu nunca pensei que eu fosse te encontrar de novo. O que você tá fazendo aqui? Vem cá, que fantasia de pata-choque é essa, garota? Nossa, não é brincadeira, nada. Você tá um canhão, sabia? É verdade. O cara é essa, garota. O que você fez nos dentes? Deixa o empasme, deixa o trabalho empasme, droga. Então, Carmen, vai, explica essa brincadeira aí, vai. Olha aqui, vou te falar uma coisa. Hoje mesmo eu vou na casa da Lisa e conto tudo, conto tudo. O que você faz com ela? O que você fez comigo? Eu vou te dar um conselho. Fica caladinha, tá? Carmen, deixa eu deixar a ira. Como é que você conseguiu ficar feia? Mó gato, conseguiu ficar feia, sem graça, gorda. Eu já te falei pra me deixar em paz. Fiz uma coisa, psst. A Dinar sabe que você é bonita? Carmen, hein? Algum problema? Não. Ele já tava de saída. Eu acho que eu já entendi tudo que eu precisava entender. Eu passo pra ela. Eu passo pra ela. Eu passo pra ela.